Guia de instalação rápida, painel LED sobrepor. Todos os painéis da Avante contêm um suporte de fixação, dois parafusos, duas buchas e um driver. Para a instalação você irá precisar de trena, lápis, furadeira, martelo, chave estrela e fita isolante. Vamos ao passo a passo da instalação? Antes de começar, desligue a rede elétrica para evitar acidentes. Pegue a trena para fazer as medições de onde os furos serão feitos para instalar o seu painel através do suporte de fixação e evitar que eles fiquem tortos. Você poderá usar o próprio suporte de fixação para verificar se suas marcações estão corretas. Após checar que está tudo no lugar, faça o furo com o auxílio de uma furadeira. Fixe as buchas nos furos com o martelo e em seguida prenda o suporte de fixação com os parafusos com a chave estrela. Instalação elétrica. Puxe os fios que estão dentro da caixa de luz e desencape os fios da rede elétrica e do driver do painel. É importante ressaltar que na instalação elétrica é recomendado que você faça a instalação com a fase passando pelo interruptor. Assim, quando for fazer uma eventual troca ou manutenção, você trabalha com segurança, com a energia totalmente desligada. Faça a emenda dos fios e os isole com a fita isolante. Estando tudo certo, coloque toda a fiação e o driver para dentro da caixa de luz e então faça a instalação do driver no painel de uma forma muito simples. Basta conectar e girar para travar, através do sistema Plug e Play. Com tudo pronto, basta encaixar o seu painel no suporte de fixação e prendê-lo com os parafusos através da chave estrela. Certifique-se que ele ficou bem fixado. Ligue novamente a energia e seu painel estará pronto para uso. Viu como é fácil? Agora é com você! Caso tenha ficado alguma dúvida, basta voltar o vídeo. Até a próxima!